Em Jerusalém, a solenidade de Maria, Mãe de Deus, é celebrada tradicionalmente na sede do Patriarcado Latino. Um momento que reúne autoridades da Igreja e fiéis para pedir pela paz nesta terra que tanto precisa. Veja na reportagem. A celebração eucarística foi presidida pelo Patriarca Latino de Jerusalém, Dom Fuadual. Na homilia, Dom Fuadual assegurou a presença de Deus na vida de cada cristão e disse que é esta presença que sustenta a alegria e a esperança, mesmo em meio à dor. Ele avaliou 2015 como um ano de muitas dificuldades, sobretudo no Oriente Médio. Os refugiados, a guerra, a violência, o medo, tudo é duro. A Igreja é a Igreja do Calvário, mas também a Igreja da Ressurreição. Espero que o novo ano seja melhor, com mais fidelidade nossa para com o Senhor. É o ano da misericórdia. O Patriarca lembrou ainda as palavras do Papa João Paulo II em uma mensagem para o Dia Mundial da Paz, quando ele disse que a violência é um mal inaceitável e que nunca vai resolver os problemas. E que contra este mal é preciso unir esforços para formar as consciências e educar as novas gerações para o bem. Apesar de tantos desafios, as conquistas e alegrias deste povo também foram lembradas. E sobre isto, Dom Fuatual destacou dois momentos importantes. Um foi o reconhecimento pela Santa Sede do Estado da Palestina, que foi uma alegria a nível nacional. E outro evento belo que não podemos esquecer foi a canonização de duas santas palestinas árabes. E para nós foi uma alegria, um estímulo. Concelebraram a Eucaristia o anúncio apostólico Dom Giuseppe Lazzarotto, o custódio da Terra Santa, Padre Pierre Batista Pizzabala, bispos e sacerdotes. A igreja, dedicada ao Santo Nome de Jesus, ficou repleta também de religiosos e da comunidade local. Para o anúncio apostólico, o início de um novo ano é uma ocasião para refletir sobre o sentido da passagem do tempo e avaliar as próprias atitudes. Devemos não apenas rezar para que se abram novos horizontes de diálogo e de paz, mas também nos perguntar o que nós podemos fazer pessoalmente como comunidade. Direi aqui, sobretudo, na Terra Santa, no Oriente Médio, o que podemos fazer mais e melhor, porque a igreja somos todos nós. O título de Mãe de Deus, ou Teotokos, palavra de origem grega, foi dado oficialmente a Maria no ano de 431, no concílio de Éfeso. Embora a denominação esteja sobre Maria, ressalta, na verdade, a pessoa de Cristo, reafirmando suas naturezas, divina, que Ele é Deus, e ao mesmo tempo humana, nascido de Maria. A devoção iniciada nos primeiros séculos continua a reconfortar os fiéis, que buscam na presença de Maria o cuidado de uma mãe.